Música Olha, Jesus te ama como abelha, ama flor É infinito, incomparável esse amor É bem mais forte que o amor de mãe e filho Sabe, você precisa dele pra sobreviver Como a semente espera a chuva pra nascer Você sem ele é cristal que perde o brilho Chega, te anda rolando feito folha pelo chão De ser morada da tristeza e solidão De ser pisado e humilhado por aí Deixa Jesus fazer dessa tristeza a alegria Te iluminar e transformar a noite em dia Ele é o caminho certo pra você seguir Vem, alma cansada e abatida Hoje vem, do abismo a porta de saída Ele tem a sua vida, ele pode refazer Vem, matar a sede nessa fonte Hoje vem, o novo sol no horizonte Ele tem Jesus te ama e hoje quer salvar você Chega, te anda rolando feito folha pelo chão De ser morada da tristeza e solidão De ser pisado e humilhado por aí Deixa Jesus fazer dessa tristeza a alegria Te iluminar e transformar a noite em dia Ele é o caminho certo pra você seguir Vem, alma cansada e abatida Hoje vem, do abismo a porta de saída Ele tem a sua vida, ele pode refazer Vem, 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 matar a sede nessa fonte Hoje vem, o novo sol no horizonte Ele tem Jesus te ama e hoje quer salvar você Jesus te ama e hoje quer salvar você Oh, oh 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 Obrigado.